Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Jales Machado referentes ao 3T23, período contábil, ok? Não período da safra. Vamos aqui, ó, finos em 30 de setembro de 2023, ok? E 2022 também, já que vamos comparar a base semestral, ok? Então vamos observar aqui os números para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os seis meses de 2023 contra os seis meses 2022, abril a setembro. E depois veremos aqui alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta avançou 16,77 pontos percentuais de 35,68% para 52,44%. A margem EBITDA cresceu 9,78 pontos percentuais e a margem líquida recuou 46,74 pontos percentuais, passando de 36,53% para menos 10,21%. A receita líquida recuou 4,1%, passando de 485,905 para 465,936, um recuo de 19,969. Já o lucro bruto avançou 41%, EBITDA cresceu 8,7% e o lucro passou de 177,508 para um prejuízo de 47,550, ou uma variação negativa aí de 225,000. Então aqui pela base anual, os números não estão muito bons, né? Queda de receita, saímos de lucro para prejuízo, então os números não foram bons. Vamos ver aqui na base trimestral agora. A margem bruta avançou 26,85 pontos percentuais, passando de 25,59% para 52,44%. A margem EBITDA cresceu 24,49 pontos percentuais e a margem líquida recuou aqui 21,33 pontos percentuais, passando de 11,12% para menos 10,21%. A receita líquida avançou 4,7%, passando de 445,000 para 465,936, um avanço de 20,884. Lucro bruto cresceu 114,6%, EBITDA cresceu 48,3% e o lucro líquido passou de 49,492 para o prejuízo de 47,550, variação negativa aqui de 97,000. Então aqui pela base trimestral, tivemos um leve ganho de receita, que é um ponto positivo aqui, porém tivemos um prejuízo aí. Vamos ver se nos seis meses agora os números estão melhores. Vamos lá para ver se desempata, mas tem bastante variação negativa aqui, né? Vamos ver aqui então. A margem bruta, ela recuou 5,21 pontos percentuais, margem operacional caiu 13,63 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 2,3 pontos percentuais e a margem líquida recuou 31,83 pontos percentuais, passando de 32,04% para 0,21%. A receita líquida recuou 1,9%, passando de 928,704 para 910,988, uma queda de 17,716. Já o lucro bruto recuou 13,4%, lucro operacional caiu 32,7%, EBITDA recuou 5% e o lucro líquido aqui caiu 99,3%, passando de 297,543 para 1,942, uma redução aqui de 295,601. Vamos ver na parte de custos o que aconteceu aqui. Então, pelos seis meses aqui, abril a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, os números aqui estão todos aí com variações negativas, né? Então, não estão bons. Vamos ver aqui então outros números indicadores. Receita líquida últimos 12 meses, 1,689 mil. Já o lucro líquido ficou em 396,727 com uma margem muito boa de 23,5%. Margem líquida, lucro por ação, no caso o prejuízo aqui, 3T23, 16 centavos, negativo, prejuízo por ação. Lucro por ação, nove meses, 2023, 1 centavo. E últimos 12 meses, R$1,31. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$7,69. E o PL, últimos 12 meses, 5,88. Eu acho um PL bom, PL aí serve para a gente entender se a ação está cara ou barata, apesar dos números aí recentes, né? Não tão bons aqui. Seis meses, 23, 3T23. Porém, aí no acumulado últimos 12 meses, que gera esse PL para a gente aqui de 5,88. Então, está um PL bom aqui, ok? Vamos ver aqui, PVP 1,17 com valor patrimonial por ação R$6,58. Estamos pagando R$7,69 por uma ação que vale R$6,58, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 1,17 vezes mais estamos pagando aqui o valor da ação, ou 16,9% a mais. Valor de mercado, R$2,334.000. Dividendo os últimos 12 meses, 5,6%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$312.000. Já dá uma ideia aí, né? De por que a empresa sofreu ali na parte dos lucros, né? Vamos chegar lá. Lucro ou prejuízo acumulado está zerado aqui. E o retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom aqui. 19,9%, um retorno acima de 15%. É um retorno aí esperado pelo mercado, muito bom realmente. E a alavancagem está baixa aqui, ok? 0,9 vezes dívida líquida aqui, 1,380.000 com o EBIT da últimos 12 meses, 1,524.000. Alavancagem baixa aí. Então, vamos ver aqui agora, né? A parte de custos, por que a receita caiu, né? Vejamos aqui, ó. A receita reduziu aqui 1,9% e o lucro aqui 99,3, né? Vamos entender por que isso aconteceu. Vamos lá. Bom, a receita aqui caindo, acontece. Ainda mais com safra aí. Investir aí em empresas que trabalham com safra acaba sendo bastante complicado, né? A gente depende aí muito das condições climáticas e há muitos eventos aí, né? Que a gente às vezes pode não estar esperando, né? Então aí é um dos fatores, apesar aqui da queda ter sido baixa, ok? Mas a gente vê ali que o lucro caiu bastante. Então, a receita líquida caiu 1,9%. Os custos aumentaram 7,2% e com isso o lucro bruto fechou com uma baixa aqui de 13,4%. Uma combinação aí bem ruim, né? Queda de receita e aumento de custos. Já as despesas, receitas operacionais, elas aumentaram 410%, né? Mais um ponto bastante negativo, aí já entendendo, né? Por que que nos seis meses 23 ela tomou prejuízo, ó? Já teve aqui queda de receita, aumento de custos e aumento de despesas operacionais, né? A equivalência patrimonial teve uma leve variação aqui de 4.139, digo leve, né? Em relação aí às outras perdas e o lucro operacional fechou com uma variação negativa de 131.856 ou menos 32,7% Passando de 402.621 para 270.765 Então, aqui a gente já observa, né? Que já perdeu bastante aqui no lucro operacional. E aí veio aqui para piorar um pouco mais, ou bastante, né? O resultado financeiro líquido, aqui as operações aí, receitas, despesas financeiras, tiveram uma variação muito negativa. Ela perdeu bastante dinheiro aqui, ó. Perdeu todo o lucro operacional aqui no resultado financeiro líquido de menos 10.000 para menos 313.663. Uma pedrada aí, né? Com isso, fechamos aqui lucro ou prejuízo antes dos impostos de 392.587 para menos 42.898. Adicionando imposto de renda, contribuição social, saímos de um débito para um crédito. Então, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado de 297.543 para 1.942, em função aí dos fatores observados, né? Um resultado financeiro líquido aqui muito negativo. Queda de receita, aumento de despesas operacionais e aumento de custos, né? Uma combinação aí bem dolorosa para a empresa. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações, últimos 12 meses. Ela começou aqui um ano atrás valendo R$ 7,00, com base na última cotação R$ 7,68. Um ganho de R$ 0,68 por ação ou 9,7% a mais. Observando aqui pelo gráfico, lá no comecinho 2023, ó. Ela começou o ano aqui em 2023, lá no R$ 7,10, subiu aqui em janeiro, fevereiro e passou a corrigir, né? Mercado aí com temores na economia global, bancos quebrando Estados Unidos. E a partir do mês 4 começou a subir antecipando já a queda da Selic. E aqui voltou a corrigir. A partir do mês 8 aí teve um movimento de baixa realmente no mercado, com os temores aí na economia global, taxa de juros americanas. E ela passou a subir já aqui a partir do mês 9, já com bons resultados. Vamos ver aqui, ó. Do 1T23 para o 2T23 houve ganho de receita e ela saiu de um prejuízo para um lucro, né? E agora saiu do lucro para o prejuízo, porém com receita muito boa ainda, né? Mesmo quando tem prejuízo, a receita mais elevada, ela ajuda aí a manter o valor das ações, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Jales Machado. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. E até a próxima.